A Argentina, Celeste Saulo, foi eleita em primeiro turno em Genebra para ser a primeira mulher a comandar a Organização Meteorológica Mundial. A OMM tem um papel crucial na vigilância e também antecipação dos efeitos nas mudanças climáticas. A influência dessa organização é cada vez maior. Nos últimos anos, por exemplo, destacou os novos sistemas de vigilância e alerta destinados a salvar vidas diante dos fenômenos climáticos extremos. A Celeste está muito feliz agora com esse novo cargo. Ela comentou que o principal objetivo é trabalhar para que os países membros tragam, então, problemas de regiões menos desenvolvidas para conseguir, obviamente, ajudar essa população. Além de atender as necessidades de cada território.